Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Fernando Peloso, do União Brasil, foi citado por 13% dos eleitores. Divino Lemes, do PSDB, aparece com 12%. Isaura Cardoso, do PSD, 7%. Doutora Cristiane Pina, do Solidariedade, e o Elma Lira, do PL, estão empatadas com 3%. Outros nomes também somam 3%. Nulos e brancos são 8%. 51% não sabem ou não responderam. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Fernando Peloso, do União Brasil, lidera com 27%. Divino Lemes, do PSDB, 22%. Isaura Cardoso, do PSD, 17%. O Elma Lira, do PL, 16%. Doutora Cristiane Pina, do Solidariedade, está com 7%. Nulos e brancos, somam 7%. Não sabem ou não responderam, são 4%. iscrição e compartilhem. Legenda Adriana Zanotto